Não fique parado nem só um momento Escute o swing comendo no centro Não durma de boca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento A harmonia do samba ganhou esse ano o troféu Castro Alves Como a melhor banda de pagode, o melhor grupo de pagode do bloco meu e seu Vamos curtir essa galera que manda muito bem um pagode, a galera adora A harmonia do samba, daqui a pouco vamos estar entrando Vamos curtir a galera que veio ver e entrevistar a galera mais bonita A gente veio com a energia total Vamos estar aqui lembrando um pouco do Brasil, do carnaval brasileiro Que a gente não tem muito carnaval aqui Então cada festinha dessa, cada grupo que vem do Brasil E sentindo um pouco do Brasil mais perto Bom galera, me acompanha que eu vou mostrar essa festa, vai estar muito bonita A harmonia do samba vai estar subindo no palco em mais ou menos uma hora A gente vai se ver e vamos falar com ele, hein gente Fica aí ligados que daqui a pouco eu volto Tchau, tchau 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 Música Estamos aqui com o meu grande amigo Leandro Leandro, contem pra gente Como é que é estar envolvido num show desse E tá trazendo os brasileiros pra curtir uma festa maravilhosa do Harmonia Escuta, a galera do Beleza New York Eles fazem uma vez por mês aqui em New York Do mesmo jeito que a gente faz festa em New York Eles fazem aqui em New York É uma mega festa, mega evento Então, eles me convidaram com o Johnson e a Bebel Pra fazer parte do time deles E quem não? É a harmonia do samba Como é que tá previsto o inverno aí dos brasileiros em New York? Bom, infelizmente o verão acabou Mas a gente fez muita festa na parte de fora Então, uma das coisas que a gente quer fazer É fazer as mesmas festas de fora com a Badá Aí tem várias coisas vindo Semana que vem, sexta-feira, a gente chega outro O Halloween do Boi na Brasa Que vai ser feito no dia 27 de outubro No Robert Tree Hotel Tá vindo o Réveillon do Boi na Brasa E outros shows, outros eventos Que mais pra frente A gente vai deixar saber pra galera Cara, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho Com a comunidade brasileira Obrigado à comunidade brasileira por me aceitar Eu sou dominicano Muita gente não sabe que eu sou dominicano Mas eu sou dominicano Brasileiro de coração E o que eu posso falar? Obrigado de coração Pra mais informações São meus eventos Não meu Do evento da comunidade É só acessar o meu site NewarkNightLive.net NewarkNightLive.net Muito obrigado Vamos curtir, né? Vamos sambar? Com um mega sucesso O cara cantor da banda Virou mania Qual o seu nome, amigo? Adriano E aí, como é que tá sendo prestigiar A harmonia do samba aqui? O que ele significa pra você E pra banda E a banda Eu sei que vocês têm um ritmo O axé, o pagode Como é que é pra você Tá aí de frente com a harmonia do samba? Olha, tem quase um ano Que a gente tá na área já E pra mim é uma satisfação grande Vou estar assistindo o professor Que é o Xande Pra mim é um dos melhores cantores da Bahia hoje A harmonia do samba não é uma banda É uma orquestra É a melhor banda de pagode baiano E é uma experiência muito grande Apesar de ter Até a gente tá Assim, muito Muito tempo longe do Brasil E tá tendo esse privilégio A gente tá perto deles agora Mas A gente tenta levar a alegria Pra Bahia Pra galera aqui nos Estados Unidos E hoje Tá junto com a harmonia do samba Pra mim Vai ser uma satisfação imensa E pra galera aqui de Nurk Os brasileiros que moram em Nurk Que galera pode estar esperando do Virou Mania? Não, pode Fiquem ligadinhos Porque hoje Hoje é só aula Vou tomar só aula aqui E podem ter certeza Que as próximas semanas Nos próximos shows Estamos bombando com tudo Dá pra você dar uma palinha aí De uma música Que você mais gosta de fazer do Xande Dá uma palinha Dez segundinho De uma música Que você adora do Xande Que você gosta de fazer Quando você tem a oportunidade De cantar no seu show Você canta Dá uma palinha Dez segundos de música A mais bombada Até hoje Todo mundo nunca esquece Eu disse Vem neném Neném Vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Sucesso pra você Sua carreira A banda é maravilhosa Quero desejar tudo de bom E vamos curtir o show Aqui em Nova York Juntos e misturados Beleza? A gente teve um pequeno prazo Mas tá tudo resolvido agora Vamos voltar no diventinho Fazer uma pedra aqui Entrar no clima E o Armonê tá se preparando Pra mandar muito aqui E você vê o like Pra todo mundo E tem umas pessoas Mandando aí Pegando o nome De pessoas Pra concorrerem A dois ingressos No show Do Michel Nehó Da Avenida de Marina Mandando vocês Esse dia Aqui em Boteca Mandando seu nome Mandando seu nome No seu telefone Pra faturar Esse o ticket Do Michel DeLau Valeu? E vamos receber essa galera Isso aqui ó A gente daqui não conhece Muitas pessoas conhecem Mas essa galera Não tem tudo até agora O Chiquetinho Ele tem esse nome Pra reunir Os maiores nomes brasileiros Na busca brasileira Nos Estados Unidos E fazemos E lembrando que D.D. Begal Que era também Fazemos sozinhos Pra gente daqui a pouco Portanto Hoje só tem coisa boa Hoje tem harmonia Valeu O jeito das mulheres Respondeu Sim ou não Mas presta atenção Não é com a mão Responda com seu Ponto Respondeu O jeito O Brasil Respondeu Respondeu Não é com a mão Respondeu Sim ou não 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 Ai ai O que é isso? 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 O que é isso?